Estou neste momento com a vereadora aqui da Câmara Municipal de Mértola, Rosinda Pimenta. Boa tarde, Rosinda. Queria saber que importância é que tem este tipo de eventos, de feiras aqui para a zona de Mértola. Pronto, é uma feira que mais uma vez alavanca e dá a conhecer e valoriza a produção local, os produtores locais que ao longo dos tempos têm vindo a preservar processos de produção e que têm agora nestes eventos a oportunidade de se dar a conhecer a um público maior, mais vasto, mais diversificado, quem nos visita nestes dias. E portanto, não só potenciar o negócio aqui nestes dias de feira, mas também dar a conhecer o produto e ter novos clientes para o futuro e fazer chegar o seu produto mais longe. Portanto, é uma excelente oportunidade para dar a conhecer. É um evento que funciona também muito como montra daquilo que é a excelência da produção local aqui no Conselho. Como é que está a correr este segundo dia de feira? Está a correr muito bem, os visitantes estão a chegar, têm vindo a visitar a feira de forma regular, num ritmo bastante interessante. Este também é um fim de semana prolongado e, portanto, como um fim de semana prolongado, temos aqui muitos visitantes em Mértola que vêm passar o fim de semana e que encontram este evento a acontecer e que têm vindo a chegar à feira. Desde ontem, hoje, vemos e conseguimos perceber que há imensos visitantes de fora. E pessoas muito agradadas com a qualidade de produtos que encontram e também com a qualidade do evento em si, um espaço interessante para estar, para ter um bom almoço também e para depois levar para casa aquilo que de melhor se faz aqui. Portanto, a visitação está a corresponder às nossas expectativas. Quer deixar algum convite para quem ainda possa vir hoje ou amanhã? Pronto, ficou convite a todas as pessoas que nos visitem, quer pessoas aqui de Mértola, portanto, mertolenses, quer pessoas que não sejam de Mértola, para virem até Mértola. Ainda estamos a meio do fim de semana, está a bom tempo, está agradável aqui em Mértola. Portanto, uma oportunidade para vir fortalecer as suas dispensas com produtos locais, feitos na proximidade, com muita qualidade, e ajudar também esta produção local, que é de proximidade, que é de qualidade, que garante também postos de trabalho, que garante uma economia de base local fortalecida. Portanto, fazer esse convite, porque irão certamente passar uma boa tarde e irão também com a sua visita contribuir para que territórios como estes permaneçam vivos e dinâmicos. Obrigado.